Queridos irmãos, companheiros da Espírita, companheiros da AME, em primeiro lugar, queremos parabenizar a ideia de trazermos esse grande cronista da vida espiritual, que nós chamamos de André Luiz. E estudar suas obras, para nós, e perdoem-me já de início uma observação muito pessoal, é efetivamente uma complementação da própria codificação e uma crônica absolutamente bela, enriquecida, evidentemente, dos ideários do Cristo, da vida do Espírito. E talvez essa é a grande tarefa, porque vamos encontrar no livro dos Espíritos que a doutrina combate efetivamente o materialismo. E nós, então, precisamos nos espiritualizar. Mas espiritualizar não é apenas passear nas ideias do Espírito. Espiritualizar é agirmos já de imediato como Espíritos que somos. E encontramos na obra de André Luiz, principalmente na coleção Nosso Lar, que é uma coleção vastíssima, de 13 livros, encontramos lá o que somos, o que encontraremos além da vida física, as relações tão bem descritas em todas as obras espíritas. As relações de que não há uma dicotomia entre a vida espiritual e a vida física. É a vida do Espírito, ora trajando a materialidade, ora fora da materialidade. E essa magnífica ideia de aproveitarmos esse momento, que é nos afastamos até um pouco efetivamente dos grandes excessos e estudarmos ou mergulharmos um pouco, para não ser cansativo, nessa grande obra chamada Nosso Lar. Especificamente, nesse momento, nós vamos passear por alguns destaques do livro. É bem verdade que o livro chamou a atenção por trazer para todos nós uma cidade espiritual. Deixou até alguns um pouco, de um lado entusiasmados, e de outro, poderíamos dizer, até cismados. Mas, lógico que não pode ser diferente disso, já que encontramos nas obras do nosso querido Godificador, a própria plasticidade do pensamento, a construção efetiva do pensamento. A própria materialidade dos planetas não deixa de ser uma extensão de um pensamento divino, uma construção do pensamento divino. Então, ao passearmos nessa obra, e eu já peço desculpas aqui por este nada competente nas áreas da informática, nas áreas dessas gravações, e já estou notando que em um momento haverá um corte para complementarmos o próprio vídeo, mas passearmos nessa obra que vai muito além, mas muito além das ideias de uma possível alimentação no mundo espiritual, de locomoções no mundo espiritual. Ela encerra realmente o conceito máximo, até da nossa doutrina, que nos chama a atenção para um aprimoramento moral de nós mesmos. A vida do Espírito nada mais é do que a construção individual das suas possibilidades. Possibilidades essas que são infinitas, já que está muito bendito por nosso Mestre Jesus Cristo, de que tudo o que ele fez, nós também poderíamos fazer, e muito mais, dando-nos uma efetiva ideia de que nossas possibilidades são infinitas. Nós estamos ainda nesse longo caminhar da evolução espiritual. Então, André Luiz, muito mais do que esses pequenos detalhes, que são muito mais próximos da materialidade humana, do que mesmo das possibilidades espirituais, e principalmente dos espíritos mais evoluídos, que já carregam consigo potencialidades que desconhecemos, mais dizer a nós que a misericórdia, que o amor, que a compaixão, que a compreensão, que a benevolência, que o fraternismo, são elementos fundamentais para a nossa libertação, para a nossa felicidade, não a felicidade que buscaríamos em pátrias espirituais, em colônias superiores, não. Uma felicidade que é uma conquista do Espírito, e essa felicidade estará conosco para onde quer que nós venhamos a ir, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, mergulhando na obra, porque, lógico, não podemos cansar, e o tempo é muito curto, o que eu posso dizer a vocês é que não percam a oportunidade de ler essas obras. Ler com discernimento espírita, ler com conhecimento espírita, ler com o comprometimento de aperfeiçoar-se. O que encontramos até hoje nas obras de André Luiz, nada mais é do que um chamamento para a nossa própria cura, já que ele traz o título da última encarnação de médico. Para aqueles que não me conhecem, tenho a felicidade de carregar ser homônimo do autor das obras, André Luiz. E nos seus despertares, já na pátria espiritual, ele já nos dá uma lição fantástica. Mas, em momento algum da sua própria existência, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos, assim escreve André Luiz. Os princípios filosóficos, políticos, científicos, figuravam-me extremamente secundários. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar-lhes depois. Claro, limpo, suave, bondoso. Bondoso, porque é uma coragem absoluta expor-se. E ali estava expondo-se o espírito de André Luiz. Para que tanto martírio? Para que tanto sofrimento? Bastava apenas melhorar-se. Comprometer-se. Quando falamos e quando ele cita o termo religioso, ele não está citando ali as vestes religiosas. Não importa a religião que a pessoa vestiu no mundo físico. A religiosidade no seu sentido máximo. Na ligação com o pai. No comprometimento. Na parceria com Deus. E é isso que um pai espera de um filho. Ser seu parceiro. Como Jesus nos chamava a atenção. Sermos amigos. Muito mais do que apenas servos. Sermos amigos. E assim começa a despertar André Luiz. A nos dizer que sirva para todos nós. Que o despertar na pátria espiritual não será medido pelos títulos que tivemos. Muito menos, inclusive, pelas condições de religiosos. Talvez até um pouco mais cobrados. Porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Mas pela religiosidade que realmente exercemos. Esse compromisso de sermos partícipes da obra de Deus. Costumamos dizer que, infelizmente, ainda agimos no mundo um pouco como hóspedes. Hóspedes, para que as coisas aconteçam, para que o café da manhã esteja pronto, para que a cama esteja arrumada. Como se não fôssemos nós os grandes artífices dessa construção diferenciada. Os grandes promotores da diferença do mundo. Então é isso que André Luiz descobre logo na parte espiritual. Não lhe variam. Lógico, seus conhecimentos são seus conhecimentos. Mas se esses conhecimentos não estivessem atrelados ao comprometimento de mudar o mundo íntimo, mudando o próprio mundo, eles não teriam valor nenhum no mundo espiritual. Não encontra ele, ele vai citando isso, logo nos capítulos iniciais do livro, depois de já ter sido recolhido ao ambiente da própria polônia, nosso lar, retrata a ele que não deparou-se com tribunais, com nada disso. Apenas, de uma maneira absolutamente envergonhada, ver amigos espirituais preparados, citarem a ele as suas próprias deficiências. E isso lhe deixava, efetivamente, triste, triste. Mas nada daquelas cenas de, evidentemente, o espiritismo não abraça os conceitos das penas eternas. E não desmerecemos quem as abraça. Não estamos dizendo isso. Apenas, na nossa leitura, o que André Luiz depara-se com o mundo espiritual é a bela mensagem do Cristo de que seria cobrada de nós, ou cobrado de nós, seitio por seitio. Não está em absoluto distante dos conceitos cristãos. Lógico que esse seitio por seitio, ele está sempre sobre a tutela, a proteção da misericórdia. Não é sem razão que, mais à frente, o próprio apóstolo Pedro nos diz e nos fala que o amor cobre a multidão de pecados, numa frase absolutamente inspirada. E aí, neste passeio, ele começa a nos revelar, a nos revelar que, em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus, pode alegar ignorância nesse particular. Não teremos mais, e não temos mais, e digo, numa leitura, permitam-me, pessoal, que não há mais espíritos nesse planeta que possam fazer uso do benefício da ignorância. Aquela história de eu não sabia, não funciona mais assim, porque todos nós já mergulhamos ou nesta, ou em existências pregressas, no conceito divino. Todos nós já temos em consciência, uns mais apurados do que outros, o conceito do certo. A ideia do faz ao outro o que gostaria que te fosse feito, e não faz ao outro o que não gostaria que fosse feito a ti. Então, esses conceitos que trazem uma ética, no mínimo, ela se reveste, logicamente, de maior amplitude quando esses atos são feitos por amor ao próximo, mas mesmo que não exista ainda este amor incondicional, é uma lei ética. Eu não posso fazer a alguém o que não gostaria que fosse feito a mim. Mas não se encerra aí. Continua o conceito do Cristo. Eu tenho, porque o verbo é imperativo, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a ti. Então, isso em consciência, nos chama a atenção, André Noir, no livro, que ninguém está, que tenha uma noção de Deus, pode alegar ignorância na parte espiritual, porque estaremos numa posição figurativa, desnudo da matéria. E, lógico, que a matéria, às vezes, é uma grande proteção para nós, porque a máscara física pode nos fazer falar algumas coisas, embora nossos pensamentos, nossa realidade estejam completamente distantes dela. Isso não acontece no mundo espiritual. Há várias passagens em todas as obras. Nessa mesma obra, Nosso Lar, só para retratarmos um episódio, quando André Luiz se vê um pouco chocado com as negações de assistência a uma senhora que batia as portas pedindo socorro e os guardas daquele momento pedem para que eles, junto com Tobias, já apurassem sua visão espiritual e descobrem que aquela senhora ainda estava muito mais retida às faltas, falhas que ela foi agente na última existência do que efetivamente transformasse. Usando da misericórdia divina de sair daquela condição para, num melhoramento pessoal, num esforço pessoal, poder efetivamente fazer algo em prol de si mesmo e em prol do próprio mundo. Então, lá, nós não teremos mais a máscara. A máscara. E é isso que ele nos chama a atenção. Nós não estaremos acobertados por isto. Isso não quer dizer que venhamos a nos autoflagelar. Muito pelo contrário. Nós estamos acolhidos por espíritos que têm uma absoluta compreensão das nossas faltas e nossa infantilidade. Não nos chama para ficarmos presos à culpa. Ao contrário, chamam-nos a atenção para que possamos, agora, pela misericórdia e bondade divina, reconstruirmos aquilo que, porventura, tenhamos destruído. E aí traz uma lição muito importante para todos nós, espíritos que ainda mitigamos um pouco da solidariedade, do apoio e mergulhamos, às vezes, até numa dor. E ele nos chama a atenção no seguinte parágrafo. Aprenda, fala-nos os orientadores de André Luiz nessa obra, a não falar excessivamente de si mesmo. Olha que coisa interessante. Nem comente a própria dor. Lamentações denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É preciso criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Meu Deus! Essa é a realidade do mundo dos espíritos. silenciem. Nós não temos o direito de ficarmos nos maculando com as nossas próprias faltas, com as nossas próprias dores, reclamando do ontem. Há uma passagem belíssima para esse aspecto, em dois sentidos. Tanto para esquecermos um pouco ontem e aproveitarmos a oportunidade que o Pai nos concede, como também para não ficarmos presos no ontem e não continuarmos numa nova sementeira, quando Jesus nos chama a atenção para colocarmos a mão na charrua e não olharmos para trás. Ela tem esse sentido belíssimo de plantarmos novas coisas e esquecermos as faltas. E também tem esse sentido de não ficarmos presos nas lamentações, porque a construção do ontem fere-nos. Lógico que fere-nos. E mais do que nos ferir, nos impossibilita do crescimento e das novas obras. Então, começa a André Luiz a nos dizer um pouco mais sobre as normativas que regem a vida do Espírito. Normalmente um pouco, aproveite as oportunidades, é certo que você agora depara-se com sua realidade, é certo que nós não teríamos mais, no caso dele, não tem mais o benefício da ignorância para não falar que eu não sabia, mas é muito mais certo que os dias que virão depois dessa conscientização são dias de reconstrução. A instituição, veja que coisa fantástica, eu já lamento o tempo, me perdoe, não há o que fazer, não há o que fazer. A obra é muito rica, eu não saí dos capítulos iniciais, mas nos diz, a instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Ali está a realidade do Espírito. Não há modísimos, não há adequações às leis morais, às leis que regem o universo. Não há adequações às leis de ação e reação. Ali, aquela instituição que diga de passagem lá, ainda no início do livro, chama atenção que não é uma instituição de espíritos que venceram a última existência, embora lá existam espíritos evoluidíssimos como servidores e não como assistidos, espíritos. Mas, é uma instituição que segue rigorosamente a disciplina e a hierarquia normativa do mundo espiritual. Costumamos lembrar da condição hierárquica do Cristo naquela belíssima passagem em que uma mulher teria sido pega em adultério e corria pelas ruas. Coincidentemente, corre para onde o próprio Cristo está. Os evangelistas, alguns deles, relatam que Cristo não falou. Cristo escreveu no chão atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados. Isso é de uma grandeza moral, de uma hierarquia, porque ali para, impacta todos aqueles homens brutos que, no rigor da lei vigente, queriam solucionar aquele problema, mas a angelitude do Cristo, a condição hierárquica de moralidade, impediu que qualquer um, mesmo dentro da mais alta brutalidade, pudesse fazer algo. E falou a consciência. Embora ele tenha escrito, aquelas palavras batem na consciência das pessoas e a narrativa evangélica vai nos dizer que as pedras começaram a cair dos mais velhos até os mais novos. e ele volta a mulher onde estão aqueles que te condenavam foram senhor, eu também não te condeno, hierarquia e ordem, mas não torneis a pecar, não torneis a fazer isso, porque o mundo do espírito não compactua com isso. Eu sei que não vai haver tempo, mas mais à frente André Luiz vai chamar a atenção e ele redige isso em nosso lado, que ali nem os literatas, aqueles escritores, por mais imortais das academias mundiais que sejam, se não mudarem a perspectiva dos seus escritos, se não mudarem os seus pensamentos, não terão nem condições de frequentar aquele hospital espiritual, estarão realmente exilados desse amparo do alto, porque é inadmissível que a ordem moral venha a ser quebrada. Chama-nos a atenção para isso que precisamos nos educar, todos nós, principalmente esse que Witt fala, educar na nossa linguagem, educar nossos pensamentos, frear nossos ímpetos de agressividade, porque não teremos nem oportunidade de sermos recolhidos nesses ambientes restauradores do Espírito. Então, é belíssima, é belíssima toda a obra. Puxa vida, eu já estou pulando os slides aqui. Ele começa a entender a nova medicina. Para quem não sabe, não conhece a obra, André Luiz teria sido médico na sua última existência física. E descobre que os seus conhecimentos, embora absolutamente valiosos, embora absolutamente conquistados é o conhecimento dele, mas não era mais assim que se fazia medicina. Não era apenas ao escutar com o paciente, escutar, não é? E no mundo físico, hoje, buscar os recursos da tecnologia para melhor fechar um diagnóstico. Muito mais do que isso, se a medicina não começasse no conceito absoluto de fraternidade, não no conceito até de nos fazer superiores, não a mim, eu não sou médico, mas nos fazer uma pessoa superior que domina, cura, os medicamentos, nada disso. No conceito efetivo de amparar aquele que sofre, de mitigar a dor, de sanar os problemas, não era dado a ele direito de exercer a sua própria profissão, de externar o seu próprio conhecimento, porque ali a medicina tinha outro valor, outro entendimento. E aí ele lança uma frase fantástica, os que não cooperam, não recebem cooperação, é da lei eterna. Mas não é uma beleza, veja que frase, para todos os atos, para todas as profissões, os que não cooperam, não recebem cooperação, é da lei eterna. Dá uma dá para nós, não é que Deus puna, pelo amor de Deus, tiremos isso dos nossos conceitos, Deus é amor, mas é a justiça, é a justiça. Se eu não entendia ainda os fundamentos que o Cristo nos trouxe, que é a palavra máxima do servir, o próprio Jesus, que para nós, espíritas, é o espírito mais puro, mais perfeito, que Deus oferece aos homens, parecem de modernia, ele nos diz que não veio para ser servido, ele serve, em outro momento ele fala, olha, eu trabalho e o pai também trabalha, porque essa é a função, essa é a grande alimentação dos espíritos superiores, então eu preciso aprender, não estamos aqui, não é, criando, criando embaraços para as conquistas materiais, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, a leitura física é uma leitura física, mas mesmo que isso nos aconteça, mesmo que possamos atingir a plenitude no campo da materialidade, de nada nos valerá se isso não for feito no conceito do servir com o coração, de fazer com a felicidade, de exercer a profissão com essa dignidade que o pai nos outorga do conhecimento, nosso conhecimento, ele deve ser multiplicado em nossas ações de benefício no servir ao próximo, então esse é um conceito que valerá muito para nós desde já, desde já, não é esperarmos nos encontrar no mundo espiritual para batermos a mão na testa e falar, falarmos, eu sabia, nós já sabemos, então são essas leituras, né, e ele desce, continua, né, nessa, nesse pensamento e traz esse conceito belíssimo, nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, não, ou pelas feridas que sanguem em nós, também não, mas pela porta de luz que nos oferece ao espírito a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos, que lição para o conceito, ou a conceituação das expiações e provas que temos pela frente, não é pelo choro, porque se fosse por isso, nós poderíamos admitir que Deus castigaria, não, é pelo entendimento que ela nos dará, é pela compreensão de que, passando pela dor, meu Deus, o que fiz ao outro, repetimos muito essa condição, quando a dor realmente bate-nos à porta de verdade, nós dissemos de nós para nós mesmos, não desejo isso a nenhum dos meus inimigos, caso tenhamos, certamente quando expressamos isso, alguém do alto olha para nós, aprendeste, filho, aprendeste, então a função máxima da dor não é de castigarmos, é de nos dar entendimento e compaixão para aqueles que sofrem ou sofreram ou sofrerão a mesma dor, eu sei o que você passou, eu sei pelas portas difíceis que você teve que entrar, então eu serei teu companheiro, eu usarei da compaixão que é ter essa 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 ternura por aqueles que sofrem do mesmo objetivo. Pois bem, meus amigos, há tantas linhas ainda para mencionarmos, há tantas frases, há tantos exemplos, há tantas citações de André Luiz, e nós não falamos ainda nem das lesões somatizadas no corpo físico pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, e quando digo somatizado no corpo físico, refiram-me também ao corpo espiritual, ao pé espírito, que nos acompanhará na pátria espiritual. Então, a obra é belíssima, estamos navegando apenas no primeiro dos livros que retratam um pouco a realidade que nós vamos nos deparar, mas essa realidade será tão atenuada pelo dia de hoje, o conceito mais simples do cristianismo, mais simples, pelo fruto se conhece a árvore, pelas obras se conhece o nosso trabalho, então, se queremos ter realmente uma plenitude, possamos construí-la, esse foi um grande intuito de André Luiz, teve a liberdade de nos escrever para que construíssemos nós a nossa própria liberdade, liberdade espiritual, autonomia, é o que Jesus espera de nós, que possamos ser autônomos, agentes, nunca reagentes, a bem da verdade, reagimos sempre, nós devemos ser os artífices, os protagonistas da própria vida, e quando falamos vida, falo da vida do espírito, que não há, como falamos no início, não há essa dicotomia, essa vida pode dar-se essa vida já dar-se nesse momento, pois que somos espíritos apenas que temos ainda a constituição material ou a soma da constituição material, então há um momento no livro em que André Luiz reencontra sua mãe, nada mais consolador como o próprio conceito da doutrina, e ela diz palavras tão interessantes, tão belas, tão comprometíveis com a eterna educação materna, quando chega para ele, diz, dá, meu filho, sobretudo, jamais esqueça de dar de ti mesmo, mas dar é intolerância, construtiva, olha que detalhe, porque a tolerância não pode ser omissa, ou até condizente, ela tem que ser construtiva, se não for construtiva, eu não posso apenas passar a mão na cabeça e ser comivente, tolerância construtiva, em amor fraternal, não há caridade sem amor fraternal, e em divina compreensão, olha as palavras da mãe para ele, que serve para todos nós, então que essa obra riquíssima, meus queridos irmãos, companheiros, amigos das ames, que essa obra possa despertar em nós, a curiosidade cristã, de mergulharmos nela e nos aprofundarmos em nós mesmos, e que esses conhecimentos não nos façam pessoas superiores, não é essa, superiores no sentido da cultura, do conhecimento, do saber, da vida, do espírito, que esses conhecimentos efetivamente transformem-nos em dignos de carregarmos a bandeira do cristianismo, de nos dizermos como falamos, espíritas cristãos, trabalhadores no campo, de merecermos a tutela de Bezerra de Menezes, o grande mentor das ames Brasil. Que a luz do nosso Jesus, que esse amparo do alto, que esse amor incondicional desses espíritos, inspire-nos, abençoe-nos, e intua-nos em nossas vidas, em nossos atos profissionais, em nossa ligação com as pessoas que nos circundam. Muita paz a todos, muito obrigado pela paciência de vocês, pela bondade e generosidade de assistirem a esses pequenos comentários e que Jesus nos ilumine e proteja hoje e sempre. Muita paz, muita paz a todos. Assim seja. Deus amém. E aí